São três pontos muito importantes para a gente seguir em relação ao controle de prazos. Primeiro, pessoas. Segundo, processos internos. Em terceiro lugar, tecnologia. Porque, conforme a Ananda já disse, a gente precisa delimitar todos os fluxos de trabalho para a gente entender desde o início até a finalização como que aquilo ali vai acontecer dentro do escritório, desde a chegada da publicação e intimação até todos os procedimentos serem executados para finalizar o prazo, para a gente fazer o protocolo e está tudo ok. Então, a gente precisa definir prazos internos, como que vai ser, se vai ser no D-1, se vai ser no D-2, quem vai fazer a entrega para o protocolo, quem são os responsáveis, o que cada pessoa vai executar, quais são as funções de cada pessoa ali naquele procedimento, daquele fluxo. Então, a gente precisa analisar isso tudo. E até alguma dica que eu falo, e eu sempre, assim, por garantia, eu gosto de fazer isso na minha prática, a controladoria, ela pode, sim, fazer toda a conferência do controle dos prazos através do que vem pelo e-mail dela, através do push, através do sistema, mesmo que ele já puxa de forma automática esses andamentos, mas também ter um fornecedor, né, um terceiro, para te ajudar também com essa conferência, fazer essa dupla checagem das publicações, eu acho muito válido, porque às vezes pode acontecer do sistema ter uma indisponibilidade no seu dia e não ter puxado aquela intimação, aquela publicação. Então, pode acontecer um delay ali e a gente receber só posteriormente. Então, tendo essa dupla checagem na prática, eu acho que já ajuda bastante a um ponto que eu friso sempre com as pessoas, assim, na minha visão, é um ponto muito bom fazer essa dupla checagem. E, em relação à parte de tecnologia, é muito importante também a gente treinar a nossa equipe sempre. A gente sempre acha, assim, nossa, mas de novo um treinamento, sim, é necessário, porque, igual a Ananda já disse aqui, toda a nossa comunicação, principalmente a comunicação interna, para que não haja nenhuma dúvida e que fique tudo registrado até por dentro do sistema, se a gente precisar retornar naquele prazo ali, saber o histórico, ver o que aconteceu, por que aquele advogado decidiu recusar aquele prazo, não fazer aquele prazo que a controladoria lançou para ele no sistema, a gente vai ter uma justificativa. Então, é muito importante as pessoas serem treinadas, capacitadas, para entenderem muito bem a ferramenta que elas utilizam, o sistema que elas utilizam, para a gente conseguir ter uma comunicação eficiente dentro do escritório. Então, essa é uma parte também muito importante para a prática. Então, essa é uma parte também muito importante para a prática. E aí Então, essa é uma parte também muito importante para a prática. Então, essa é uma parte também muito importante para a prática.